Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 Eu estou aqui chegando em Naingrazo novamente Porque eu treinei bastante o Peko Eu sei que no último episódio já estava lá no Depois da Ponte Mas é isso, eu vou falar com ela que eu devo aprender um porreiro de habilidade Aprendeu o Santuário Aprendi o Recal Então, outra coisa que eu vou fazer também é botar a Nina para aprender com o Igratze Porque não tem mais nada para aprender lá do outro cara Tem alguém mais? Ah não, ninguém não Vamos ver o que ele vai me ensinar Shield bom, ótimo É, ele ensina 4 Então eu vou ter que subir mais um level com o Peko para poder aprender a próxima habilidade Mas enfim O que eu estava fazendo antes É ir em direção Atravessar a ponte aqui, e vamos mostrar o que tem do outro lado O que tem do outro lado É uma área muito bonita Uma área muito bonita E o principal daqui é essas principais não Que tem coisa muito importante para o futuro Mas tem a cidade de Rafaela Rafaela, sei lá Ih, essa musiquinha é 10 Tá, isso aqui é de item? Não sei se é de item não Ah não, isso aqui é de viagens Aqui que é de armamento Hum, tá precisando de um tipo, tá batendo nada É, eu tipo, eu upei bastante, né Eu deixei geral no level 15 mais ou menos, exceto o Peko E eu deixei o Peko equipando a Midas Ring Que é um item que aumenta a quantidade de dinheiro Ele custa 3 mil reais e só vende em Windia Então, tipo, ele ajuda bastante Só que ele deixa a agilidade do seu personagem em zero Isso é bem ruim Mas a grana é boa Você vende o que? Ah, itens Não, tô tranquilo Vamos ver, então Tipo, a princípio eu não vou achar muito da cidade Vou seguindo o que eu quero fazer na missão mesmo Opa, não é aqui Também não é aqui não Acho que eu tenho que ir Tem outro lugar que eu vendei primeiro Eu já estivei em algum lugar Já sei, eu não conheço você do Torneio dos Campeões Pessoal, lembra bem dos outros Ah, é verdade A cidade tem duas partes Então acho que eu tenho que ir na segunda Estaleiro Mas agora nós não temos o navio Estava achando que a cidade era só aquilo ali Eu estava sendo muito idiota Mas Zing, não há nada decidido ainda Está vendo como funciona Cheio de precisa fazer Cheio de precisa de alguém para fazer coisas como essa Ah, tá Tem que falar com ela Além disso Sincar já deu sua aprovação Pra Zing Pode até ser Mas como a pessoa é responsável das finanças da guilda Não se preocupe, beijo Com a Shades e eu A guilda estará em boas mãos Certo, Shades Hahaha Não se lhe atime, Shades Nós faremos uma grande equipe Então é isso Até logo Bade Me desculpe por isso Sou o Bade O Escrivão da guilda Como posso ajudar? Se você quer falar sobre o navio Precisa falar com a senhorita Shades ali As pessoas continuam perguntando o navio Mas o navio não vai voltar, entendeu? Ah, isso me dá dor de cabeça Shades Só porque você não está bem Não precisa agir assim na frente dos clientes Não se sentindo bem? E a culpa disso você acha que é de quem? Seu idiota Acho que você não se importa Se eu me casar com o Zing Se eu me casar com o Zing Não é mesmo? Sinto muito Ela está um pouco chateada Enfim Ela disse que o navio não voltou ainda Por isso não podemos vender passagens Ai ai, clássico RPG Você precisa de um barco Mas você não tem uma cidade porteira Então procure uma cidade porteira Só que você não tem um barco na... Aí você tem mais uma missão para resolver Porque você é o herói Desculpe sobre agora a pouco Eu estou um pouco frustrado Muitas coisas estão acontecendo Desculpe, mas não posso fazer nada Sobre o navio Se você estiver com pressa Pode perguntar A meu pai Se ele deixa eu usar a estrada Vamos perguntar ao pai Vai perguntar pro pai Vai novinha, vai O pai... Ah, agora que eu tenho que ir pra cá Fala com o pai dela O único ruivo lá É o pai dela Oh, ratinho fofo O que? Você quer usar a estrada em vez do navio? Hum... Há um problema com isso Você conhece o vulcão Monte Zublo? Ele entrou em erupção E a lava bloqueou a estrada Então você quer ir a leste Não tem escolha Você tem que esperar o navio voltar Eu não vou pará-lo se quer ir pelo vulcão Mas você não poderá passar por ele Ah, precisa de mais alguma coisa? Diga Ah, não Eu acho Ah, não é pra cá a saída Eu acho que agora eu tenho que sair da cidade Que aí eu vou dar uma acampada Eu acho que é isso Isso mesmo Caraca Que memória Eu nem lembro quando foi a última vez pra ver esse jogo Gastei muito tempo Está dizendo que viemos tão longe E não há barco? Não podemos usar a estrada Eu acho que estamos presos aqui Talvez se arrumássemos o farol O barco seria capaz de chegar aqui Eu não acho que a guilda deixe até ele Não importa o quão boa você seja com máquinas Bem, eu não acho que estamos presos Diga Acha que a Shades gosta do Bade? Bem, talvez sim Mas o que isso tem a ver com a gente? E Bade ama também a Shades, certo? Mas é muito tímido pra falar Já sei Falarei pra Bade o que ele deve dizer pra ela Pois se ele não faz nada Não é justo pra Shades, né? O engraçado é que nesse momento A cara do Gar estava nitidamente gritando Mano, cuida da tua vida Acabou de chegar na cidade Falou com os outros Que ia ficar se metendo na vida alheia Estou indo falar com o Bade E falar pra ele o que ele precisa fazer Cara, vai lá De repente Você ama Shades, né? O que? Mas Está falando do que? Não fique vergonhado Sei que Shades também te ama Espere Espere um pouco Vamos falar sobre isso em outro lugar Sobre o que perguntou? Claro que eu gosto da Shades Ela é minha amiga Mas Que? Proposta? Eu não sei Diego, sou um nada Ela precisa de alguém forte E confiável pra tocar a guild Então você só tem que ficar forte? Não sei Acho que é mais fácil dizer do que fazer Olha pra mim Sem problemas Nós o treinaremos Treinar? Isso mesmo Nós não iremos a lugar nenhum Enquanto o barco não voltar Por isso vamos ajudá-lo a ficar forte Não, não acho que funcionará Não saberá até que tente Vou voltar a trabalhar Será que eu disse algo errado? Não Pode levar algum tempo pra ele cair na real Bula Ha, 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 ha Que doble foi esse? Deide, qual o problema? Zig está indo Consertar o farol Se Zig conseguir derrotar os monstros E consertar o farol Não terá como negar que ele É o homem mais forte de todos E a melhor escolha pra guild Ou seja Zig casará com o Shade, certo? Por favor Quero que me treine Não posso desistir Sem treinar Sem tentar nada Desistir sem tentar nada Por favor, me treine Me deixe forte pra eu ir ao farol Eu nunca usei a espada antes Você terá que arranjar meu equipamento Me darei 1000 zen pra comprar a espada e a armadura E por favor, consiga algo que não seja pesado Você deu 1000 zen Aí você fala de novo com ele Vamos ver Vamos ver Como é que faz? Ah, mas vamos treinar ele então... Ok. Eu orei quando terminar meu trabalho. Me espere na praça da cidade. Nessa noite... Obrigado por esperar. Ninguém vai incomodar aqui. Vamos começar. Você poderia me dar o equipamento que arranjou? Não. Poderia... Hum... Eu acho que vou treinar ele com a broadsword, mas depois eu vou trocar por outra coisa. Ele só pode usar isso, então tranquilo. Ok, tudo parece certo. Quando estiver pronto, me avise. Ah, vamos lá. Está pronto? Vamos, vamos. Vem a me pegar. Então, o que que eu vou fazer? Você tem 20 turnos. É bom tentar durar ele inteiro. Então, só que você tem que tipo... Você tem que fazer durar, tá ligado? Você tem que recuperar ele... Que a quantidade de golpe, de dano que ele recebe e que ele causa nos outros... É o que vai interferir na melhora dele. E quanto mais ele melhorar, mais rápido você passa dessa parte. Só que... Só que... O Ryu é um besta. E deu um reprisal aqui, é absurdo. Isso é tudo por hoje, então. O resultado de hoje. Porra, e você? Você acabou com o treino? Ah, aumentou 4 de HP e 2 de power. Tenho que ficar forte, para que eu possa ir ao farol e consultá-lo antes de Zig. Te vejo novamente amanhã à noite. Então, eu tirei o equipamento de todo mundo. E deixei o Ryu com uma... Uma parada meio merda. Uma espada merda. Tudo bem, vamos começar. Iniciar o treino. Ok. Eu irei com o terminado trabalho. Me esperem na praça da cidade. Tá pronto? Vamos. Vem me pegar. Aí agora ele vai dar mais dano na gente. A gente vai estar mais rápido para... Ajeitar o... O mundo, né? Para ele conseguir bater na gente. E é isso. As chances de usar todos os 20 turnos são maiores. E se eu der um repriso com o Ryu, talvez eu não mate. Porque eu troquei a espada dele também. Aí, nem reprisou. E também tem uma coisa. Você pode... Durante a batalha dele. Você pode ajudar o Bade. Mas tem que ter muito cuidado. Para não ser em algum momento que outra pessoa esteja vendo. Não, botei... Nem sei o que eu faço. Bem, é basicamente isso que eu vou fazendo, né? Melhorar a quantidade de dano que ele dá. Ah, fiz uma merda agora. Eu... Não deveria ter botado a Momo para defender. Porque se ela está defendendo... Significa que quando ele bater nela... Vai ser menos dano que ele vai receber. E é basicamente isso que você vai fazendo. Vai se relando. Se você quiser usar alguma magia para... Diminuir a defesa de vocês também. É bom que ele dá mais dano, né? Ou aumentar o ataque dele. Eu não tenho nenhum ainda. Mas... É bom. É isso. E... Pô. No próximo vídeo vai estar começando. Já vou ter treinado ele. Vou mostrar primeiro como está os status dele. E depois... A batalha contra o... O carinha para conseguir lá... O negócio para ser o chefe da guilda. Então até o próximo episódio. É nóis.